O Vale do São Francisco é a única região do mundo a produzir vinhos finos em clima tropical e conquistou o Registro de Indicação Geográfica do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Trata-se de um reconhecimento de que um determinado produto possui características únicas que o diferenciam dos similares disponíveis no mercado. Ganham o consumidor, o produtor e a região, de acordo com o presidente do Instituto do Vinho do Vale do São Francisco, José Gualberto de Freitas. Isso é um patrimônio regional. O produtor ganha com isso a notoriedade, sem dúvida, a valorização dos seus produtos e o consumidor ganha qualidade no produto e confiança no produto e na região. Nós acreditamos que nos próximos anos nós tenhamos aqui presença de empresas e produtores internacionais com investimentos, com mais pesquisa. Em resumo, desenvolvimento econômico e social da região. A área de produção dos vinhos compreende cinco municípios localizados em dois estados do Nordeste, Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, e Casa Nova e Curaçá, na Bahia. Vinhos finos, nobres, moscatel, espumante e espumante natural produzidos nesses locais poderão utilizar o selo de indicação geográfica em seus produtos, resultado de um trabalho feito a muitas mãos. Como destacou o pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Juliano Pereira. Foram cerca de 40 profissionais das mais diversas áreas para caracterizarmos todo esse espaço natural, clima e solo, as videiras, sistema de condução, as degustações que fizemos e tivemos esse sucesso. Os vinhos tropicais do Vale do São Francisco são, na sua maioria, jovens, frescos, aromáticos, frutados e florais. Estão disponíveis em qualquer época do ano. A previsão é de que os primeiros itens com o selo da indicação geográfica estejam no mercado a partir de 2023. Com um novo reconhecimento, o Brasil possui agora 105 registros ativos de indicação geográfica. Reportagem, Cleide Lopes.